olá cheirosos como vocês estão saudades de vocês estou aqui com um novo vídeo de um perfume maravilhoso que eu acabei assim fazendo backup primeiro já acabou primeiro assim o primeiro frasco né e aí comprei quando ele ainda tava no restinho e agora como estou com os dois aqui um já com um tiquinho né e o outro novinho vou mostrar aqui para vocês esse lindo aqui gente ó o deoneone 2 lindo demais esse daqui é de 30 ml gente esse perfume eu na compra de um perfume eu acabei ganhando esse perfume não esse é o outro eu ganhei esse daqui ó ganhei ele na metade esse 100 ml 50 ml e faz um tempinho já ó que lindo e aí gente eu gostei tanto do perfume que ele acabou e eu comprei esse daqui ele ainda tá só sabe aquela coisinha assim não sei se dá para ver e eu passei esse perfume eu fiquei encantada eu falei gente que cheiro é isso uma perfeição na hora eu senti uma coisa meio que amadeirado e eu lembrei de um perfume da Boticário o Glamo Exuberance lembrei de uma época muito boa na minha vida como perfume tem o poder de transportar a gente né parecia eu pensei que eu tava vivendo toda aquela história uma época boa mesmo que eu vivi no Espírito Santo eu falo muito disso porque não é todo mundo passa por dificuldades mas tem lugares que marca a gente mesmo que a gente passou dificuldades mas a gente aprendeu né aprendeu bastante com as pessoas com o lugar é uma terra que eu amo né o Espírito Santo eu não sou de lá como muitos sabem né tem pessoas que confundem você é capixaba nordestina é o que mas eu não sou capixaba mas amo o estado de paixão tá gente então esse cheiro me lembrou uma época lá por causa do perfume Glamo Exuberance porque realmente ele tem algo do Glamo Exuberance que eu até já pesquisei né é ótimo esse mundo da perfumaria né que a gente fica maravilhada quando descobre assim vai identificando os perfumes aos poucos né esse perfume ele tem ele é um lançamento de 2019 ele tem amora, bagas vermelhas, pera, frésia, rosa vermelha, café, violeta, fava tonka, patioli ambas cinzento e madeira de ambas gente eu não me lembro mas eu pesquisei o Glamo Exuberance e ele tem uma boa parte dessas notas aqui eu fiquei assim meu Deus por isso que eu amei tanto perfume quando eu ganhei ele eu fiquei meu Deus do céu que que é isso nesse perfume gente ele tem essa nota de café que deixei ele amendoado ele não é um perfume que tem uma projeção sabe de sair assim exalando mas ele fixa muito bem ele é um cheiro sedutor um cheiro envolvente sabe e pra mim que amo notas de café esse perfume assim com amêndoas sabe doce sexy eu achei ele tão equilibrado gente tão perfeito ele teve uma fixação de umas oito horas na minha pele mas ainda que ele que ele tivesse uma fixação de quatro cinco horas eu ainda iria amar porque o cheiro dele sabe cheiro dele trouxe uma memória maravilhosa pra mim assim como esse aqui que todo mundo sabe que eu canso de falar eu amo esse perfume é uma nota de café maravilhosa que não é um cheiro assim depois da evolução desse perfume ele fica perfeito igualzinho esse tá não que eles são iguais né ele não tem nada a ver com gudigão mas assim a nota de café né que eu acho assim uma coisa envolvente eu amo perfumes com notas de café tipo black opium por exemplo né aí gente como eu vi que ele tava chegando no fim e eu ai meu Deus mas como que eu vou fazer o perfume já tá acabando e eu não tenho a caixa porque ele é um tester daí eu falei não eu vou comprar outro e olha que coisa fofa do mundo amei amei gente o cheiro dele é maravilhoso tá é isso pessoal um beijão pra vocês tá só foi a minha as minhas impressões sobre esse maravilhoso conheci o a primeira versão desse não gostei muito porque eu achei que ele é muito carregado na fava tonka esse daqui eu amei amei sabe eu eu não tenho muito perfume da douty gabana não mas esse daqui eu me apaixonei tá bom cheirosos beijão pra vocês até qualquer momento com novos perfumados tá bom cheiros 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 Obrigado.